E olha, uma pesquisa do Laboratório de Engenharia Econômica da UFERSA apresentou relatório a respeito do preço da cesta básica aqui em Mossoró e em mais três cidades. Em uma delas houve variação negativa. Em Mossoró, o terapeuta holístico Áquio afirma que nos últimos dias tem conseguido encontrar produtos mais em conta na hora de ir ao supermercado. Vem sempre que eu posso, né? Sempre que está necessitando, está faltando alguma coisa. Mas é muito importante nos dias de hoje a gente dar uma pesquisada, dar uma garimpada nos valores, que todo mundo sai ganhando no fim, né? Vale substituir uma marca mais famosa por uma menos famosa por conta do preço? Com certeza. Se o produto no final for a mesma coisa, se for satisfatório, se for gostoso, para mim vale sim. Segundo uma pesquisa feita pelo Laboratório de Engenharia Econômica da UFERSA, houve redução de preços no valor da cesta básica aqui em Mossoró, Caicó, Angicos e Caraúbas. Os itens que mais contribuíram com a redução da cesta foram tomate, feijão e óleo de soja. Deu uma redução sim dos valores, inclusive nesse final de semana, né? Foi o dia dos pais, andei no supermercado para fazer uma cumprinha de uma maminha, churrasquinho com o papai, já deu para notar uma grande diferença no valor das carnes, da cerveja, dos alimentos também. O Núcleo de Engenharia Econômica da UFERSA pesquisa geralmente quatro municípios. Aqui em Mossoró, Angicos, Pau dos Ferros e também Caraúbas. Desses quatro, apenas Pau dos Ferros apresentou aí um aumento no valor da cesta básica. Os itens responsáveis por esse crescimento são os seguintes. Os produtos que apresentaram maiores aumentos no mês de julho foram tomate, carne e leite. O valor da cesta básica em Pau dos Ferros foi de R$ 508,83. Já em Mossoró, no mesmo período, o gasto médio com a cesta básica essencial individual foi de R$ 545,07, apresentando uma redução de 1,5% quando comparado com o mês anterior.